Estou aqui com a Elma, que é Manauara, tá certo? Manauara, da Gema, aqui de Manaus. E ela tem uma fábrica de farofa, é isso? É, eu estou aqui em Manaus. Ok, como começou esse negócio? O negócio começou assim de forma, eu já trabalhava com restaurante, e depois da copa deu uma queda, o movimento caiu, e eu resolvi trabalhar dentro do ramo, mas com uma outra especialidade, que é a nossa farofa. A nossa farofa está no mercado há oito meses, mas por isso está tendo uma excelente aceitação. E hoje nós temos os sabores de peixe com e sem pimenta, nós trabalhamos com a de camarão com e sem pimenta, trabalhamos com a tradicional, que é uma farofa somente temperada, mas com uma excelente qualidade. E agora também, ontem nós lançamos aqui, no Estúdio Ciclo, na Fira da FIAM, a farofa de pirarucu. Ah, que legal. É o nosso peixe da região. O nosso produto é todo regional, é 100% natural, tem uma qualidade de até 60 dias sem adicionamento de conservante, que é o mais importante. Aham, entendi. E farofa vai embora rápido, né? Com certeza. O povo amazonense é muito consumidor de farofa, e inclusive as pessoas que estão vindo, que vêm de fora, que conhecem o nosso produto, também apreciam, gostam, levam. É, eu provei, gostei muito, vou levar um pote da tradicional. E, quer dizer, no final, a crise foi um momento que se aproveitou para empreender e ainda dar a volta por cima, né? Exatamente. Empreender e surpreender o nosso povo, nossos clientes e amigos com o nosso sabor diferenciado. E como que está aqui na feira e lá na Figo também, que você estava com o Estúdio, como é que estão as vendas? As vendas estão excelentes, nossos trocas já estão bem baixos, e vamos ter que renovar nossa produção de hoje para amanhã, para atender a demanda. Que amanhã ainda aproxima daqui a feira no verão, e no domingo também teremos uma outra feira, a qual nós já participamos durante já algum tempo, dentro disso, para o nosso começo. E temos que atender os nossos clientes, para podermos deixá-los na mão. Então, a gente vai ter que dar conta da nossa produção ainda para sábado e domingo. Muito bom, parabéns, continuei assim, desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada, eu tenho que agradecer a todos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que quem prove, aprove. Eu estou aberta a sugestões, a qualquer tipo de comentário, qualquer crítica que seja, goste do tema, é bem-vindo. Tá, Jó, então. Obrigado, até logo.